Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Traça-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer. E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre.